Olá, amados da paz, sou Jesus, aqui é o irmão Renato, retornando ao canal Hora Teológica, tudo bem com vocês? Hoje trazendo um review aqui duplo para vocês, um vídeo e amanhã eu vou trazer a continuação dele. Esse aqui eu vou apresentar o volume 1, dessas questões introdutórias do Novo Testamento e os escritos paulinos, as cartas de Paulo, e amanhã o vídeo 2, vou fazer aqui com os sinóticos e evangelhos escritos joaninos, no caso incluindo as epístolas de João e Apocalipse, com as cartas gerais, as cartas católicas que são Judas, Tiago, amanhã o vídeo 2, fique ligado no Instagram, que vai estar sempre mandando mensagem lá, novidades e avisando quando for sair esse review, ok? Antes da gente começar, dá aquele like, aquela curtida do canal, porque se é que não é inscrito, se inscreve, não deixe de passar por esse canal sem marcar com a sua presença e aciona o sininho das notificações, apertou o sininho e vai abrir as três abas, a primeira opção toda você aperta para não perder nenhum conteúdo do canal. Vamos começar? Vou deixar aqui o sumário pronto para apresentar para vocês, tá bom? Vamos começar aqui. Então vamos lá, irmãos, para a gente começar a apresentar, está aqui, introdução ao Novo Testamento, esse que é o volume 1, Questões Introdutórias do Novo Testamento e Escritos Paulinos, do M. Eugênio Boring, isso aqui é parceria, editora Paulos, com a Academia Cristã. Vamos para o sumário, lembrando que tem aqui alguns mapas, também tem muitas imagens, gravuras aqui dentro, aqui é História, Literatura e Teologia. A gente vai apresentar o sumário para vocês, deixa eu aprontar a câmera para ficar melhor. Isso, já ficou melhor o visual aqui. Vou dar algumas puladas aqui porque o sumário é muito grande, então vou falar as partes principais que a obra vai abordar, tá bom? Lista de ilustrações, você tem o sumário aqui, lista de quadros, abreviaturas. O que é o Novo Testamento? Testamento, Novo Testamento, Novo Testamento com Epístolas e Evangelhos. Ambos gêneros fundamentais da literatura do Novo Testamento, são formas narrativas, o Novo Testamento como narrativa. O Novo Testamento como narrativa, figura central do Novo Testamento. Se os irmãos quiserem ir parando para dar uma olhadinha, aqui eu vou só... Formação, Novo Testamento como Livro da Igreja. O Novo Testamento é o Livro da Igreja no sentido de que ela escreveu. O Novo Testamento é o Livro da Igreja no sentido de que a Igreja o selecionou. O Novo Testamento é o Livro da Igreja no sentido de que a Igreja o editou. Leitura adicional, crítica textual dos manuscritos do texto eletrônico. Aqui, continua, essa é a parte 3, a parte 4. Não há tradução sem interpretação. Os irmãos podem ir parando aqui, tá bom? Para ficar mais fácil, porque senão eu vou demorar muito. Vou mostrar para vocês o que tenho que mostrar. O Novo Testamento interpretado. O Novo Testamento é o Livro da Igreja no sentido de que a Igreja o interpreta. Fluxo contínuo da interpretação, mas faço mais sobre a interpretação do Novo Testamento. O Novo Testamento dentro do mundo helenístico, dentro do mundo grego. O Novo Testamento como história, um helenístico de Alexandre até Adriano. Aqui, a 7. O judaísmo palestino dentro do mundo helenístico. Você tem fila, pseudepígrafos, rolos do mar morto, literatura rabínica. Herodes. O templo. O sumo sacerdote e o rei. Sinagoga do estado do seu sicário, espectro pré-70. Aqui já é a parte 7. Vamos agora. Continuação. Profecia, o espírito, o espectro da esperança, apocalíptico, messiânico e escatológico. Muita coisa. Um sumário enorme. Depois eu vou falar quantas páginas tem. Aqui já tem o Jesus no judaísmo. Terminologia, a busca do Jesus histórico. De Jesus a Paulo. Primeira geração dos cristãos. 30 a 70 d.C. Os primeiros 20 anos de Jesus a Paulo. Aí começa a entrar nas cartas de Paulino. Paulo e suas cartas. Vida e missão. Até 50 d.C. Um esboço preliminar. A gente vai para a segunda página. Introdução. As epístolas. Cartas do Novo Testamento. Cristiano e o Primitivo. Aqui as cartas de Paulo. Você tem as cartas da missão ao Egeu. Onde começam as cartas do Novo Testamento. Interpretando primeiro o Tessalonicenses. Você vai ter sempre aqui a cidade. O contexto histórico. A igreja. A unidade. Interpolações. As contradições. Estrutura. Esboço. Sumário teológico. Exegético. Interpretando Filipenses. Filipos. Dada. Gênero. Unidade literária. A mesma coisa. Aí você tem aqui embaixo. Interpretando Filemão. Gênero. Autoria. Nisso você vai com todas as cartas aí trabalhando. Paulo e os Coríntios. Interpretando segundo os Coríntios. Vamos continuar. As últimas cartas de Paulo. Interpretando Romanos. Antes de Romanos, claro, né? A introdução aos Romanos praticamente é Gálatas. Falei alguma coisinha sobre Gálatas aqui também. Questões contínuas e abrangentes. Éfeso e a Escola Paulina. O que aconteceu depois de Romanos? A tradição da Escola Paulina contínua. Colossenses. Efésios e 2ª Tessalonicense. Interpretando Colossenses. Sempre com a mesma coisa. Colossenses. Autoria. Data. Estrutura. Interpretando Efésios. 2ª Tessalonicenses. Você vê aqui a leitura adicional. As pastorais. E a luta pela tradição paulina autêntica. Interpretando as pastorais. Timóteo e Tito. Documentos pseudoepígrafos. Escrito por um mestre da Escola Paulina. E aqui vai finalizar. Data. Testemunho. Canonicidade. Procedência. Teologia das cartas pastorais. Continuidade e mudança. Ordem. Estrutura e esboço. Síntese exegetico-teológica. Retrospecto. A luta pela tradição paulina autêntica. Para a leitura adicional. Você tem aqui. 681 páginas. Esse volume 1. Vou mostrar para vocês aqui agora. Algo interessante na página. 525. Você tem aqui. Gravuras. Olha só. Descrição no altar de Pérgio. O santo justo. Ilustrando a terminologia religiosa do mundo helenístico. Também encontrada no Novo Testamento. Cultos clássicos devotados a deuses tradicionais na Grécia e Roma. Olha aqui. Vamos lá para o 525. Mais gravura. Além de ser rico de informação. Você tem aqui muita gravura. Está perto de vir em comunidade. Você tem aqui o quadro. O uso de Paulo em Cristo. Até quadro didático ele vai apresentar. Vamos lá para o 525. Aqui. Aqui. As disputas de Paulo nas igrejas. Oponentes ao apostolado de Paulo. Provavelmente os primeiros 16 anos de sua missão. A partir de sua conversão. Chamada até o rompimento com o programa de missões de Antioquia a Jerusalém. E o surgimento da missão ao Egeu. Toda a oposição ativa contra Paulo. Refletida em suas cartas. Era de fora da comunidade cristã. Se houve oposição a Paulo. Por parte de outros líderes dos grupos cristãos. As cartas que temos hoje. Não fazem qualquer referência a ela. Muitos dizem que Tiago era um dos opositores. Até dizem que. Alguns discípulos de Tiago foram. Que até foram até a galáxia. Alguns dizem. Isso aí é só uma suposição. Que se oporam a Paulo e aos escritos de Paulo. Ao ensinamento de Paulo sobre a questão da não circuncisão. Mas não é provado. Nenhuma carta fala sobre isso. Que foi Tiago que estava se opondo. Nenhum discípulo dele tinha ido até lá. Como outros proto-cristãos. Paulo frequentemente sofreu nas mãos de autoridades políticas. Cumprimentação da Unicência vai dizer isso. A pequena amostra de 2 Coríntios 11, 32 a 33. Mencionada apenas incidentalmente. Como uma ilustração de um outro ponto. Como um judeu cristão. Paulo continuou a submeter-se. A submeter-se. A disciplina das autoridades na sinagoga. E sofreu em suas mãos. Primeiro percebemos oposição a Paulo. A partir do interior da comunidade cristã. Após o início da missão ao Egeu. Após o início. Ou seja, na metade ali você tem realmente o que a gente falou. O problema ali em Gálatas. A partir de 1 Coríntios. Vemos uma crescente oposição ao apostolado de Paulo. E o aumento de seu reconhecimento. De que há um apóstata rival. Que desafia a legitimidade de seu próprio ministério apostólico. E busca corrigir as deficientes. Da versão paulina da fé cristã. Paulo nunca menciona Jerusalém. Ou Antioquia. Como a fonte dos missionários rivais. Está aqui a prova de que ele nunca vai citar. Até mesmo por questão de segurança. E respeito aos primeiros apóstolos. Se houvesse algum problema desse tipo. A razão pode ser que ele deseja manter as linhas de comunicação abertas. Por isso mesmo. Entre sua missão e a igreja de Jerusalém. E não quer condená-la. E nem responsabilizá-la pelas ações dos missionários. Que estão incomodando suas igrejas. O grande problema que surge ali em Gálatas. Porque Paulo era circuncidado. Então os pseudo cristãos que entram na igreja da Galáxia. Começam a pregar que Paulo estava pregando praticamente algo surreal para eles. Porque eles deveriam ser circuncidados para fazerem parte do reino de Deus. Coisa que Paulo era. Como Paulo estava pregando a fé era completamente oposto. Aquilo que os judeus acreditavam. Que eles praticavam. Então colocando Paulo contra a sua própria pregação. Contra aos Gálatas. De fato Paulo evita descrever qualquer configuração. Que possa alinhar os apóstolos missionários rivais com os líderes de Jerusalém. E a igreja de Jerusalém. Do início ao fim ele afirma que ele. Seu evangelho e as igrejas que ele havia fundado. Pertencem à igreja mãe. Em coinonia. Comunhão com a igreja de Jerusalém e os doze. E que se esse não fosse o caso. Ele teria corrido em vão. Respeitando a tradição da igreja de Jerusalém. Que foi a igreja mãe a primeira. Tem muito mais coisa aqui sobre as cartas de Paulo. Vamos parar por aqui. Senão o vídeo vai ficar muito longo. E amanhã a gente vai continuar com a outra parte. Já não em Paulo. Já em João. E as cartas gerais. Mais uma vez aqui. Para finalizar. Introdução ao Novo Testamento. Volume 1. Questões introdutórias do Novo Testamento. Escritos paulinos. Eugênio Boring. Academia Cristã. E Paulos. Amanhã continuamos com o segundo review. Muito obrigado por ter ficado com a gente até agora. Deus abençoe. E até o próximo vídeo.